Música Fala galera, CMF aqui Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Onde eu vim ensinar vocês a como usar o produto da forma certa Então se inscreve no canal, deixa o seu like Me segue lá no meu Instagram Se você quiser comprar o fator de crescimento da Dual Seeds Link que está aqui na descrição com o cupom CMF Você tem desconto Aproveita um monte de produto maravilhoso lá no site Além de frete grátis dependendo do valor da compra Com o cupom CMF você tem desconto E ainda ajuda o canal Para você que não conhece o fator de crescimento É o produto biotecnológico da Dual Seeds Criado com Nano Factor Que é basicamente um conjunto formando uma composição perfeita Para crescer barba, preenchendo falhas que você tem na sua barba E engrossar os fios que você já tem O modo de uso é muito simples Uma pressionada do frasco aqui Você já tem a quantidade perfeita para uso Sem exageros na quantidade certa Com essa quantidade, massageie suavemente Para estimular melhor a absorção do produto E não enxague O ideal mesmo é fazer terapias noturnas Portanto, logo após o banho Permaneça com o produto sobre o bulbo capilar por toda noite E somente retire-o pela manhã do dia seguinte Com a lavagem normal da sua barba Levando em consideração, você pode usar uma ou duas vezes por dia Seja na parte da manhã e ou da noite Dando um intervalo de pelo menos 5 horas Que é o tempo de absorção do produto Sem atrapalhar o próximo uso Enfim, todos os links importantes eu deixo aqui na descrição para vocês Caso tenha alguma dúvida ou algum cupom de desconto aí Se você quiser comprar esse ou outros produtos da Dom Alcides Ou dos patrocinadores do canal Links estão aqui na descrição do vídeo Se inscreve no canal, deixa o seu like Agradeço a Dom Alcides pela parceria aqui do canal Como sempre Se inscreve aí, deixa o seu like Um abraço para você que está assistindo esse vídeo Até mais E tchau